Jogando a quase 3 mil quilômetros de distância da terra do maior São João do Mundo, a equipe de Campina Grande entrou em quadra na partida que abriu de forma oficial a competição que reúne oito equipes de todas as regiões do país. Autoridades da região estiveram presentes na solenidade que marcou o início das disputas. Tomara que a gente faça diferença, né? Porque com o frio que está fazendo hoje, se bem que hoje ainda está mais ameno. Ontem e anteontem foi pior, né? A temperatura chegou quase a zerar e hoje já subiu um pouquinho mais, mas mesmo assim a gente acompanha a equipe para ver se eles também se esforçam um pouco e vamos ver se a gente ganha essa partida, né? E ao deixar a Paraíba, a Faciza sabia que teria um grande obstáculo pela frente, o frio. A temperatura gira em torno de 10 graus aqui em Brusque, mas sabia também que teria um grande adversário, a equipe da casa, que contou com o apoio da torcida, que queria ser pé quente no início da competição. Mas mesmo com o apoio, o Brusque só esteve na liderança no placar após a primeira sexta. Já que logo depois, Chandler empatou para a Faciza e daí por diante, os catarinenses não tomaram mais a frente na disputa, mostrando ali que a ansiedade da estreia já havia sido deixada para trás. Importante que nós estamos com essa vantagem de três pontos, temos que manter essa defesa, como eu falei, desses 40 minutos, para nós ter essa vantagem no final do jogo e sair com a vitória daqui, que vai ser super importante hoje. Na maioria das vezes, inclusive, a vantagem variou entre 3 e 7 pontos para os visitantes, o que no basquete pode mudar em questão de segundos, mas não mudou. Diante de um número considerável de torcedores brusquenses, os paraibanos souberam lidar com a pressão adversária, principalmente no último quarto do confronto. A vitória veio com a posse de bola nas mãos do ídolo Peru, e com o placar de 66 a 61. Destaque também para a experiência do ala Paulo Neri, que jogou os 40 minutos de jogo, e a mão certeira do ala Schendler, de sextinha da partida com 20 pontos. Até erramos no chute aí, teve algumas precipitações, mas é normal.